E aí, rapaziada, como é que vocês estão, mano? É isso mesmo, lançar um jogo de Boku no Hero. E não é um jogo qualquer, mano. É meio que diferente assim. Já teve uma época que eu joguei muito jogo Battle Royale, tipo Fortnite, cara. Que teve uma época que todo mundo jogou. Fazia tempo que eu não jogava um. E, cara, esse aqui novo de Boku no Hero, eu tenho que admitir pra vocês que eu tô... Eu tô começando a jogar de volta, cara. Esses joguinhos Battle Royale assim. E o bom, que ele é grátis, tá ligado? E a outra coisa boa, mano, que ele tem pro suítão também, mano. Então eu vou jogar uma partidinha aqui rápida aqui pra vocês verem como que é ele é no computador. Depois a gente vai jogar no suíte, né? Como ele é um jogo Battle Royale, tem como você escolher vários bonecos aqui, mano. Pra vocês verem que a maioria tá bloqueada ainda. Tipo, os mais daorinhas tá desbloqueado, tá ligado? Tipo, o All Might. Mas imagina eu jogar com o All Might. Só que os bloqueados tá o Midoriya, a Uraraka e os cimentos que eu quero jogar com cimentos, cara. Ele parece ser muito da hora de jogar. Tem esses dois vilões que também estão disponíveis pra jogar de graça, né? Sem ter que pagar. E também essa aqui que também tá disponível. Mas eu já vou jogar com cimentos, com pedrão, né, velho? A interface do jogo é bem intuitiva, é bem legal. Parece um jogo bem, muito da hora, mano. O único paia do jogo que eu tentei jogar com um amigo no Nintendo Switch com PC e eu não consegui. Tipo, isso significa que o jogo não tem crossover, tá ligado? Você não consegue jogar em plataformas diferentes. Mas pelo menos ele lançou em várias plataformas. O jogo lançou em PS4, Nintendo Switch. Eu acho que lançou na Microsoft também, no Xbox. E no PC aqui na Steam, cara. Ó, começou aqui, rapaziada. E já a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher onde que a gente vai cair no mapa. Eu vou escolher onde que eles estão escolhendo aqui, né? Que é nessa Colapse Zone aqui. E vamos lá ver o que vai rolar, mano. Se liga como que é a movimentação do jogo aqui da hora, rapaziada. Olha como que o meu boneco corre, mano. A gente pode escalar a parede também. Eu achei isso muito interessante no jogo. Porque cada boneco que você escolher aqui nesse jogo do My Hero Ultra Rumble, ele tem suas habilidades diferentes. E como vocês estão vendo, eu peguei duas cartinhas aqui pra gente upar nossas habilidades. No caso, eu vou upar a minha primeira e a minha segunda aqui. O meu boneco, que é o de pedra, né? O Cimentos, ele taca umas pedras no chão. Se liga, ó. Vou demonstrar aqui pra vocês. Na superfície que eu tacar, a pedra nasce. E eu posso fazer isso aqui, ó. Pra cima. Eu posso fazer uma torre, como vocês viram ali, véi. Minha outra habilidade é... Ele cria esse negócio aqui, ó. Se liga. Todos dá dano. E minha outra habilidade, ele puxa o chão. Ó, toma. Ele cria esse chãozão lá, mano. Eu vou lá onde que tá os meus outros amigos. Que é o Midora e o Bakugo. Vamos lá. O meu boneco, ele é... Ele tem mais vida. Eu acho que ele é mais de defesa. E aparentemente, meus amigos já tá lotando ali, véi. Porque o Bakugo morreu. Meu Deus, tem uma... Tem aquela Lady lá, mano. Olha que grandona aqui, véi. Nossa, acabou com o meu time ela, mano. Você é louco, mano. Vamos tacar a bagulha nela aqui. Eu vou tentar ajudar ele aqui. Vou tentar ajudar ele aqui. Pera aí. Ah, ele morreu. Nossa, não, mano. Ele morreu, véi. Nossa, tem um outro Cimentos aqui comigo, rapaziada. Caraca, mano. A gente vai morrer assim mesmo, mano. Eu vou abrir esse baú aqui pra ver se a gente consegue alguma cura. Não. Vou botar umas paredes aqui pra ela não entrar aqui não, véi. Eu quero abrir esse baú pra mim. Aí, ela tá ali, rapaziada. Será que ela vai entrar? Não, entra, não, entra, não entra. Entrou. Sai. Não, mano. Nossa, ela ficou gigantesca. Ela ficou gigantesca, mano. Ferrou, corre. Ah, eu acho que eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Tá o time inteiro deles aqui. Calma. Sai, sai, sai. Por favor, por favor, saia. Corre, rapaziada. Ai, meu boneco tá lento aqui. Ele tá cansado, mano. Vou tentar me esconder aqui. Corre, corre, corre. Ah, me atordoaram, mano. Caraca. Mano, o que que é isso? Os caras focou muito em mim, mano. Olha a cara do meu boneco. Vai me finalizar. Me finalizou, véi. Bom, agora que a gente já jogou uma partidinha aqui, vocês viram como que é o jogo aqui no computador, mano, pela Steam. Vamos jogar aqui, véi. No suitão, mano. Porque eu já baixei ele aqui pra vocês. Vamos lá, mano. Mudei de câmera aqui porque com a câmera do celular é melhor filmar as coisas de perto. E eu já baixei ele aqui, como vocês estão vendo. E, cara, ele baixou muito rápido, tá? Eu nem vi quantos gigas ele tem. Deixa eu ver quantos gigas ele tem, mano. É, onde que é aqui? Iniciar software, eu acho. Bom, eu não sei. Eu sei que ele baixou muito rapidinho no meu suíte. Eu até fiquei impressionado. Porque aqui no meu quarto, mano, a internet é um cocô. E agora vamos iniciar uma partidinha aqui no suíte, mano. E ver como que ele tá no suíte. Pronto, iniciamos aqui. Dessa vez eu vou jogar no modo tabletop do suíte. Que é deixar ele assim, tipo, em algum lugar com stand, né, dele. E pegar um controle à parte ou os joycons e jogar. É assim que eu vou jogar aqui com vocês, mano. Bom, eu já tô aqui no início do jogo, né. A primeira coisa que eu acho que vocês conseguem perceber é que o jogo não tá mais a 60 FPS que nem no PC, mano. Ele tá a 30. Obviamente, né, ia ter essa queda de desempenho. Não queda de desempenho, mas, tipo, ia ter essa parada no suíte. Porque, mano, eu já tava ligado que ele não ia rodar a 30 FPS em um jogo desse. E eu me spawnei onde já tinha um monte de gente, cara. E os caras já me tirou daqui. Vamos bazar daqui, mano. Mas pelo menos ele tá rodando a 30 FPS cravado, tá ligado? Eu não tô identificando nenhuma queda aqui enquanto eu jogo. Dessa vez eu peguei o Midoriya, rapaziada. Pra eu conseguir, sei lá, bater mais. E as habilidades deles são muito daoras, mano. Se liga. Eu posso lançar aqui, ó. Meus poderes. Meu outro poder. Eu dou esse chutão. Tem um outro... Ó, tem um cara ali. Nossa, tá com um escudão, véi. Que isso, cara. Corre, corre, corre. Nossa, outra Lady ali, cara. Outra Lady grandona ali. Vou manchar nela. Ih, meu Deus, ela tá vindo pra mim. Nossa, ela me deu um chutão. Sai, 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 sai. Ah, mano, me atordoou. Pô, tá complicado aqui, véi. Pô, na moral, mano. É complicado a vida do cidadão, mano. Tive que pegar aqui, rapaziada. Pra jogar em outro modo. Porque, mano, naquele modo ali eu tava ruim. Jogar com um controlezinho, mano. Ali a Lady. Ela não tá na forma... Ela não tá na forma da hora dela. Toma, 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 toma. Beleza, tá loading. Vou ficar tirando nela enquanto ela não tá me vendo aqui, véi. Porque na hora que ela me vê, fi, acabou. Ih, tô me atacando pelas costas, mano. Aí é complicado, hein, rapaziada. Ai, mãe. Já morri de novo. Consegui atacar ela por um pouquinho. Já vou ser finalizado aqui pela Uraraka. Mano, olha lá, ó. Fui finalizado, véi. Peraí, peraí. Eu tava editando esse vídeo aqui e... Já tô testando todos os modos de forma aqui de jogar no Switch. Aí, por que não jogar na TV, né? Então são duas da madrugada e eu tô jogando isso aqui na TV agora só pra ver como que fica. E eu também tô com uma vontadezinha de jogar, véi. Ele aumenta consideravelmente os gráficos. Então ele... Opa, tem um cara ali. Oxi. Ah, legal. Só cair isso, ó. Porque eu acho que a gente cai, é normal. É... Dá pra notar que os gráficos estão bem melhores que no modo normal do Switch. Tipo, o FPS continua o mesmo, né? Fica 30 FPS. Eu vou aqui pegando as caixinhas que tem pra nós, né, mano? Porque é o que tem pra gente agora. O bicho ali, ele já tá indo de ralo. O nosso amigo já tá indo de ralo. Não deu nem... O cara já foi atordoado, mano. Não deu nem 3 minutos. Bom, deu nem 30 segundos que a gente nasceu aqui. O cara já foi atordoado. Já vamos usar nossas coisinhas que a gente já ganhou. Cadê? Ah, por enquanto não dá pouso nada. Só esse bagulho aqui que até agora eu não sei pra que serve. É IGP. Não sei. Serve pra que serve pra barba. Eu vou ficar perto do meu único amigo que eu tenho. Porque... Ele tá vivo. Cadê? Patã? Vamos subir aqui no parejo dele, velho. Ali eu achei, rapaz, olha os caras correndo ali no meio da rua, mano. Vamos pra lá. Vamos marcar o mapa, onde que os caras tá. Deve ter, mas eu não sei. Só sei que eu vou pra lá, mano. Já vou chegar causando aqueles doidão. Olha, ó. Legal, tá aqui tudo isso. Não acertei nada. Agora, provavelmente, o cara vai vir pra cima de mim e matar. Vou tentar chegar pelo lado aqui dele, velho. Bom, aqui no Switch ele tem assistência de mira, né? Olha a mira seguindo o cara. Olha a mira seguindo o cara. Caraca, acertei ele? Ele caiu assim. Meu Deus do céu. O ataque dos inimigos, eles me deixam no chão por muito tempo. E o meu nem derrubou os caras. Opa. Eu acho que eu derrubei. Eu derrubei, eu derrubei, rapaziada. Vamos finalizar ele aqui. Vai. Finish ataque. Vai. Vai, Midura. Dá um... Vai um quebra-pau nesse cara. Matei o cara, rapaziada. Nice. Consegui pegar o ZD dele aqui. Já vou usar o item. Como que usa? ZL. Dá uma opada aqui. Nosso amigo tá lutando. Vamos. Matou. Matou. Matou já o outro? Matou não. O louco, Midura. Ele levantou já me dando um couro, velho. Ele atordou ele. Eu ia finalizar. Aí eu e o doidão aqui, mano. Vamos lá, tá? Eu e o caralho que o nosso amigo já morreu no início da partida. Vamos caçar mais otário. Midura, deixa eu sair desse mato aqui que tá perigoso. Aqui, o cara. Toma, toma. Nossa, tomei. Tomei de algum lugar. Nossa, tem dois caras aqui na minha frente. Derrubei. Derrubei um. Derrubei um, só que tem outro. Ah, tá atrás de mim? Meu amigo, mano. Deixa eu beber essa porção aqui e ninguém vai ver. Tem alguém vendo o bebê na porção? Ai, ele tá vendo. Ele tá vendo. Não, não. Ai, eu acho que eu vou morrer. Ai, que foi de ralo. Será que o meu amigo vai matar ele? Cadê meu amigo? Ah, não. Vamos finalizar, velho. Ah, não. Meu amigo tá aqui. Vai, mano. Resiste. 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 Não, não, não. Beleza. Acho que não vai rolar não, viu, rapaziada? Acho que tá complicado minha vida aqui, velho. É, melhor que eu, mano. Tipo assim, é um joguinho Battle Royale de graça. Eu achei da hora, eu achei a movimentação dele legal. Só que, mano, pra jogar aqui no Switch, sei lá, a movimentação é meio travada, tá ligado? Só de não rodar sem TFS, um jogo que você precisa, que tipo, tem muita coisa acontecendo na tela e você precisa ser, tipo, muito ágil, já é meio zoado de jogar assim por não ser tão fluido assim, cara. Só que dá pra jogar, tipo, tá provado assim. Eu só não gostei tanto do desempenho dele por causa disso, sabe? Porque é que nem jogar Fortnite aqui, tá ligado? É a mesma coisa. Vai aparecer um cara nas suas costas, até você olhar pras suas costas, pra você, tipo, mover o analógico, pra olhar pra trás, o cara já tirar um tiro na cabeça e você morre, tá ligado? Se vocês gostaram desse vídeo aqui, cara, comenta aí, dá like, se inscreve se você não for inscrito aqui no canal ainda. E espero que você tenha gostado desse vídeo, cara. Tamo junto, rapaziada. Amo vocês. Valeu e falou, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.